A morfologia de algumas plantas é um assunto intrigante. Quanto mais a gente sabe, mais quer saber. E um destes casos é o milho. Normalmente a gente vê por aí uma, duas, até três espigas. Mas já pensou sete? Olha aí! A foto é a comprovação do pé no mínimo instigante. Conta comigo! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Isso mesmo, sete espigas. A plantação é do seu Auri, morador da localidade de Nova Alemanha, em Imbuia. Em meio aos três hectares de milho plantados há 120 dias neste pedaço de terra, a curiosidade. Não, nunca tinha visto essa terra. Quem percebeu a planta anormal nem foi seu Auri. E sem a vizinha, Valsir. Ah, eu vejo bastante aqui, eu tenho verdura e coisa, né? Eu vi esse pé ali com essas espigas ali. Estranho, nunca tinha visto assim, né? Ah, mas era bonito quando as sete estavam ali, né? Exatamente o que você ouviu. Estavam. Porque logo depois da descoberta, as múltiplas espigas foram colhidas. Eu vendi para o rapaz que faz pamonha. Ele veio e colheu para fazer a pamonha e que ele levou aquelas duas também, né? Mas será que isso é normal? Na verdade, cada nó da planta tem potencial para produzir uma espiga. Exceto os que ficam mais próximos do pendão. A explicação, neste caso, com o nascimento de até sete espigas, está no fato dele estar um pouco mais isolado dos outros pés de milho, sem concorrer com luz, energia e outros nutrientes. O caso é difícil de acontecer, pois normalmente existe a dominância da primeira espiga sobre a segunda, da segunda sobre a terceira e assim em diante. Então, o que pode ter ocorrido é a quebra da dominância da primeira espiga sobre a segunda e da segunda sobre a terceira. A explicação também pode estar em uma mutação genética. Independente do motivo, seu ouri aproveita para fazer piada com a comunidade imbuiense. Eu tinha dessa semente para vender, né? Para gozação, né? Eu tenho meu vizinho ali que já é morto, né? Ele era muito mentiroso e uma vez ele disse que na valsa dele tinha um pé com nova espiga. Se eu disser que eu tinha pegado uma semente daquela... E aí Eu tenho meu vizinho ali que já é a